O delegado de Séris, responsável pelo caso, concluiu o inquérito. Com base em várias provas, ele indiciou Rodrigo Bezerra Ferreira por furto simples, que tem pena de até quatro anos de prisão. A polícia militar acabou localizando o Rodrigo em um hotel aqui próximo à rodoviária de Séris, na posse do aparelho furtado. Rodrigo foi flagrado pelo circuito de segurança de uma loja, se passando por cliente. Quando a vendedora se distraiu, ele pegou o celular dela e foi embora. Depois que o caso ganhou o noticiário e as redes sociais, mais vítimas o reconheceram em Goiânia, onde ele mora. Elas procuraram a delegacia, contando como ele agia. Se aproveitando de boa aparência e educação, ganhava a confiança das pessoas, enquanto aguardava o momento certo de furtar os aparelhos. Ele recebeu uma ligação, telefonei uma atentão da suposta irmã dele, e aí eu estava sentado de costas para a porta da sala. E ele foi para essa porta da sala e começou a dialogar com a irmã dele. E aí, até que momento, o celular dele se carregou, ele me informou que o celular dele havia descarregado e solicitou o meu. Várias outras imagens de câmeras de segurança chegaram às mãos dos investigadores. Em algumas, é possível ver claramente o rosto de Rodrigo. O modo de agir também é o mesmo, com frieza e oportunismo. Parecia adivinhar que em algum momento a vítima se descuidaria. O Rodrigo continua detido aqui na unidade prisional de Séries. Procurado pela nossa equipe, ele preferiu não gravar entrevista. Mas ele me disse que aguarda até que todos os fatos sejam apurados e que está ansioso para voltar à Goiânia, onde, segundo ele, leva uma vida normal, trabalhando e estudando. Ele afirma ser estudante de engenharia e trabalhar numa empresa que monta projetos na área. Mas, de acordo com o delegado, Rodrigo não deve sair tão cedo. É que ele acaba de ser condenado num outro processo por embriaguez ao volante, em Jaraguá. Além disso, ele corre o risco de ter outras prisões decretadas por conta dos vários inquéritos em andamento na capital. A gente espera que o judiciário mantenha ele preso para que possa resguardar a ordem pública nas cidades onde ele comete esses delitos.